Olha quem tá ali! Maravilhosa! A gente tá bem longe dela ainda. Ela é gigantesca. Aqui não parece tão grande, mas ela é muito grande. A gente tá numa praçona. Lá na ponta é o Champ de Mar. É uma praça linda. Mas olha ela, gente. É linda demais. Gente, eu estou encantada, sério. Olha que lindo! Ai meu Deus! É muito especial tô aqui. Eu sei que muita gente de Paris é um sonho pra muita gente. E que muita gente não tem essa oportunidade. Então eu sou muito grata, independente se eu tô me hospedando com pouco dinheiro, se eu vim com pouco dinheiro. Eu sei que não é pra todo mundo, então é uma oportunidade que eu realmente honro muito. Olha isso. Estou feliz. Muito feliz de estar aqui. A gente tá aqui agora na fila pra tentar subir na Torre Eiffel. Não sei se a gente vai conseguir. Estamos na fila de visitantes sem bilhete. Olha o tamanho. A gente que não comprou bilhete pra subir que vai tentar comprar agora. E essa aqui que tá mais vazia é com a galera com bilhete, que é esse aqui verdinho. Não sei se dá pra ver. Vamos ver. E ela tá aqui do lado. Não dá pra ver direito porque eu tô na fila. Ó, 130 anos da Torre Eiffel. Agora dá pra ver um pedacinho dela. Mas ela é grande. Eu não sei nem dizer quanto é grande. Eu vou procurar saber quantos metros ela tem e aí eu conto pra vocês. Conseguimos entrar aqui na torre. Vamos comprar o bondinho pra subir. Olha ela embaixo como é. Estou exatamente embaixo da torre. Olha que lindo. Mostrar pra vocês o lado de cima. Ó, nós estamos aqui quase lá nos bichês pra comprar o nosso ingresso. E esses são os valores, ó. Dá um print aí, geral. O primeiro aqui é de adultos, o segundo de jovens até de 12 a 24. Aqui de 4 a 11 e de 4 pra baixo são gratuitos. Gente, olha, a gente só se lasca, viu? Pobre só se lasca. A gente já tava na fila mais de uma hora e quando tava faltando pouquíssimas pessoas pra gente conseguir nosso ticket pra subir, anunciaram que o topo da torre tava fechado porque tinha muita gente, então não tava podendo subir. E agora a gente tá esperando aqui pra ver se... Eles disseram que de 30 minutos a uma hora a gente podia esperar pra ver se liberava um topo de novo, porque pra mim não vale muito a pena subir até a metade. Para subir até tudo. Aí a gente tá esperando mais um pouquinho aqui pra ver se a gente consegue. E aí 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 vamos ver como é. Vamos parar aqui em Paris para comer um paella, vai entender. Continuamos caminhando aqui por Paris, estamos na ponte Alexandre III, se eu não me engano. Olha isso, galerinha. Olha isso. Vou tirar o zoom pra vocês verem como ela é. Tem um rio aqui embaixo. Tem muita coisa que acontece nos barcos. Esse aqui, por exemplo, é um bistrô em cima d'água. Lá atrás a gente passou por um museu de arte em cima d'água também. É bem interessante. Acontece muitos barcos turísticos. Eu quero um dia voltar aqui para fazer esses passeios de barco. É isso mesmo, ó. Ponte Alexandre III. Ela é lindíssima, lindíssima. Estamos passando agora na frente do Grand Palais, que é o Grand Palácio. E ele fica bem de frente ao Petit Palais, que é o pequeno palácio. Olha esta porta. Simples assim. Pelo que eu entendi, acontece aqui muitas exposições, coisas de arte. Estamos aqui andando agora na Champs-Élysées, que é uma das avenidas mais caras do mundo. As grifes estão todas aqui. Ela é famosíssima. Lá no fundo tem o Arco do Triunfo. A gente vai ver ele já já. Nove horas da noite em Paris. Estamos aqui fazendo hora para voltar para o hotel. Olha o céu. O tempo está fechado. A gente acha que amanhã pode ser que faça friozinho. Ou só faça frio agora de noite mesmo. Eu já estou completamente destruída, já nem sei mais quem eu sou. Acho lindas as blogueiras que ficam o dia inteiro passeando em viagem. E maravilhosas, porque não sei que mágica é essa. Estamos aqui na Champs-Élysées, mas infelizmente o Arco do Triunfo está apagado hoje, olha lá. Não dá para ver direito. Mas ele fica lá. Vamos ver se a gente volta algum outro dia, não prometo não. Essas luminárias assim, como é nome de esqueci. Não é luminária, mas essas coisas aqui, olha. Estou me sentindo no filme de Harry Potter. Começou a chover aqui em Paris. Olha lá o Arco do Triunfo. A gente está correndo para agora voltar para o hotel. Pegar o metrozinho, porque vai cair uma chuva. Hoje decidimos almoçar na Champs-Élysées. Só que aí, como aqui é muito caro. É tipo aquele café ali. Todos esses restaurantes são bem caros. Bosteiro da Champs também bem caro. A gente achou o Quick, que é como se fosse um fast food. Tipo McDonald's. Mas aí a gente resolveu ir no Quick porque tem mesa externa. A gente está aqui fora. A gente acabou de comer uma saladona. A minha tia já deixou um pouquinho ali. E aí a gente optou por ele porque a gente foge do McDonald's, né? Que a gente já conhece. E... Mas tem a oportunidade de almoçar. Do lado daqui da Champs-Élysées, no meio da rua. É super badalada e conhecida aqui já. Então, vale a dica aí. A gente comeu uma salada grande. O bau é enorme, ó. Olha o tamanho do bau. Bem grandão. Cadê? Aqui, ó. É bem grande. Com refrigerante e uma sobremesa por 9,50 euros. Adorei. Chegamos no Jardim do Louvre. Olha que legal, que lindo. Pra quem acha que o Louvre é só o museu, ele é enorme. Ali tem dois brinquedos, ó. Cadê? Tô perdida. Ali, tá vendo? Tem uma escada. Escarada, não é como o nome daquilo? Uma roda gigante. E ali do lado, que parece uma torre, é um brinquedo também que fica girando. A galera fica aqui sentada nas cadeiras. Essas cadeiras são imóveis. São rodadinhas. E aí fica todo mundo aqui sentado, olhando os patinhos, dando de comer. Eu falei que as cadeiras são imóveis, mas não são não. Acabaram de mexer ali. A gente vai andando e já começa a ver algumas obras de arte, algumas estátuas. A gente aqui também é... É lindo, viu? A França... Na moral. Eu quero ir lá. Ah, eu quero ir lá. Olha. Mas eu também quero ir aquele... Eita, nós! Olha a altura. A última vez que eu vim no Louvre foi em 2010. Eu não lembro de ter visto um parque de diversão. É literalmente um parque completo dentro do Louvre. Do Louvre não, né? Mas dentro aqui da praça. Antes dele. Olha isso! Olha isso! Olha quem tá ali. Um pedaço do Louvre. O Louvre é um museu gigantesco, com uma das maiores obras de arte que tem no mundo. Aí tem Mona Lisa, tem muita coisa famosa. E é impossível conhecer ele num dia só. Eu já entrei uma vez. Essa vez eu acho que eu não vou entrar, mas é parada obrigatória pra quem vier aqui pela primeira vez. Tem gente que fica 4, 6 horas e não consegue ver o Louvre inteiro. É muito obra de arte. Eu lembrei também que tem a Vênus de Milo aí. É... É Vênus de Milo? Ou é Vênus de Milo? É de Milo, eu acho. E... É muito especial, assim. Mas eu já adianto, porque eu já vim aqui uma vez, que a Mona Lisa desaponta um pouco. Ela é muito pequena. É como se fosse uma 3x4. Mentira, tô exagerando. Mas ela é bem pequena e você só consegue ver muito de longe ela. Não dá pra chegar perto, não. Mas... É uma experiência. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É difícil falar. Sacré-cé. Sacré-cé. É a igreja do Sagrado Coração. Nós chegamos aqui na Basílica. Você pode subir como se fosse de um carrinho, um puro em 90 ou a pé. A gente está subindo aqui a pé. Acho que não é. Acho que a gente sobrevive. A subida é bonita, pelo menos. A gente vai subindo e vai tendo uma vista bonita. A maioria das pessoas sobe a pé mesmo. A tradição dos cadeados continuou em qualquer lugar. Não pode ver grade, porque a galera pendura um cadeadinho. Chegamos a Sacré-cé. Olha lá. Vamos entrar? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já saímos da Sacré-cé, mas olha que lindo ela de fora. Vale a pena também dar uma olhada. Nas ruas da Sacré-cé você encontra vários lugarzinhos para você lanchar. É um pouquinho carinho, eu achei. Mas você vai estar num lugar turístico. Vale a pena conhecer os sorvetes, os drinks, tudo o que tem deles daqui. Olha isso, que fofura. Parece que a gente está em outra época. Olha. Hoje eu tive que vir assim, porque com menos de 10 dias já estou toda cagada. Você vai entrando, entrando e vai descobrindo várias outras ruas. Olha isso, gente. Acho que eu estou num filme. Olha. Ó. Estamos aqui procurando um lugar para almoçar. Escolhemos aqui um restaurante, ó. Que ele tem esse menu a 14 euros. Que dá direito à entrada, o prato principal e a sobremesa. Não tem bebida em casa. Mas aqui onde a gente está foi o mais em conta. Chama... Chez Marcosim. Não sei falar. Mas é isso. Chegou a nossa entradinha. A minha é um quiche com salada. E a de minha tia é um seu que é isso. É um mix de coisas. É um mix de poucas coisas. Nosso prato principal. Uma carninha, tipo um hamburguerzinho. Com french fries. Como é que fala batata frita em francês? Pomme frite. Que? Pomme frite. Pomme frite. Frite? Frite. Frite. Pomme frite. Ó. Finalizamos com um sorvetinho. Tudo delicioso. Estamos indo embora. Olha que delicinho o showzinho aqui. Olha a vista. Já estamos nos últimos lugares de Paris. Antes de ir embora. Olha a ópera de Paris. Olha esse lugar, gente. É muito maravilhoso. Isso aqui é só a frente. Ela pega praticamente o quarteirão inteiro. Ai, Paris. Chegamos em Bruxelas. Lá, 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 lá. E a nossa janela é muito gigantesca do hotel. E tem aquelas escadas de emergência de filme. Ai, que legal. O hotel é de japoneses. O que é de japoneses? É sim. O cara é japonês, a menina também. E o tema também é todo japonês. Esse aqui é japonês, Tia. Quando é pretinho assim, a gente está quase no último andar. Pegou o sub-de-mala. Aqui não tem elevador. Aqui também não tem café da manhã. Não, tem que estar. Não, não tem em outro hotel. Mas eu também amarei ali. Só não tem meu espaço. Mas não tem problema, porque ele é baratinho. E a gente escolheu por isso. O importante é que estamos em Bruxelas. Ainda é perto do centro. Ainda vai acendendo as luzes sozinhas. Então, está tudo certo. Aqui embaixo é Mara. Olha que lindo. Ele é bonito, viu? Ele é lindão. E a recepção, você que abre, viu? Você viu que o trouxe um chapéu, ó? Um chapéu de chapéu. É. A recepção, você chega, digita a senha e entra. Não precisa ninguém abrir para você. Ele te dá a senha e você entra. Olha como é aqui, ó. Tem um menininho ali. Ih, Tia. Tem micro-ondas. Ai, que ótimo. Dá para trazer uma janta e fazer. Ótimo. É como se fosse um, sabe o quê? Um hostel. Um hostel, é. E aqui tem até patinete para você alugar. Sete euros a hora. Só que minha tia tem medo. Olha eu ali, ó. Aí a gente chega aqui, coloca a senha, ó. E entra. Simples assim. Esse restaurante que legal. Eles fizeram as versões dos pratos. E aí tá tudo aqui para você ver como que o prato é. Ai, melhor coisa do mundo. Devia ser tudo assim. Mas o tempo tá bem chuvoso. Chegamos aqui na praça. Tá tendo uma grande reforma. Não conseguimos nem passar direito. Vamos ver o que dá para fazer. Ó, a gente tá aqui no centro de Bruxelas. E a impressão que eu tinha é que Bruxelas era toda assim. Como se fosse antigamente. Mas não é não. Tem vários prédios modernos aqui em Bruxelas. Mais perto da rodoviária. Mas eu ainda acho que assim é mais legal. Paramos aqui na Le Funambule. Não sei como é que fala. Olha o que a gente vai comer. Se eu consegui mostrar, né? Não sei se eu vou conseguir. Olha, olha, olha. Ai, meu Deus. Que delícia. Olha. Olha, paraíso senhor de misericórdia. Ó, a gente tá vendo isso em todos os lugares. Eu acho que isso é bem tradicional aqui. Já vimos várias. As ruas estão bem movimentadas. Hoje é sábado, né? Olha que lindo. Estamos assistindo um filme. Eu sempre assisto um filme, né? Muito amizalhada. Esses cavalos também tem em vários lugares aqui de Bruxelas. Eu não gosto, não vou andar. Não gosto de nada com bicho. Mas é uma opção para você que quer passear pela cidade e não estar aí com tanta disposição. Tá fazendo 21 graus aqui, né, tia? 21 graus. Todos os belgas estão de casaco. Mas a gente baiana tá assim, ó. Tirando onda de cidadã já. Mas tá friozinho. Mas não tá pra morte, não. Temos uma galeria aqui e eu já me identifiquei porque eu tô assistindo um filme. Porque Bruxelas lembra muito, muito cenas de Harry Potter. Olha isso aqui, né? Super Harry Potter. Aqui pra mim é Hogwarts. Estou entrando em Hogwarts. Tá rolando o Bruxelas Summer Festival. Festival de verão de Bruxelas. Verão, viu? Verão! Estou assistindo novamente a Amsterdã, ó. Uma lojinha só com produtos de maconha. Empirulito, camisinha, essência, cremes, hidratantes, tudo. Sabe quando você tá olhando pra algumas coisas que você não acredita que você tá vendo? Prepara o coração. Olha essa entrada! Tá rolando um festival de flores. E aí, por incrível que pareça, aqui é verão. Pelo que eu entendi. E aí você entra lá, ó. Tá tendo um festival de flores. Mas a gente não vai entrar. E tá chovendo, continua chovendo muito. Mas tá muito delícia porque não tá calor. Tá ótimo. E nem tá muito frio também, não. E a tradição da cerveja belga. Só que nessa loja tem 250 tipos de cerveja diferentes. Só aqui. Olha o que achamos aqui! A cara já, gente, tá jogada. Feijoada. Agora sim, gastei meu dinheiro todo na Primark. Agora estamos estindo na Europa. O tempo tá ficando cada vez mais feio. A gente tá cogitando voltar pro hotel. Porque se esfriar demais, eu não trouxe roupa pra esse evento. Fojo! Estamos no trem para Bruges. Pegamos ele agora. Estamos correndo que a gente perde mais de 10%. Olha, Bruges, tá um tempo bem gostosinho. Não tá muito frio. Só um friozinho. Tá agradável. Estamos aqui caminhando pra ver se a gente acha um posto de informação. Não, 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 não. Sabe aquele... Antigamente tinha um brinquedo. Eu tinha isso. Ele vinha dentro de uma caixa. Eram várias casas que pareciam dominózinho. É exatamente o que parece aqui. Você sabe o que é? É exatamente... Parece muito essa casinha. Não lembro o nome, não. Mas eu tinha. Isso é antigo! Uma coisa que também tem aqui em Bruges são esses passeios de barco. E eu acho que eles ainda vão sair lá, ó. Tem uns barquinhos ali pra eu esperar. Espera na galera. Ó, vai vir um aqui agora. E aí você pode pagar. Eu não sei quanto é. Ah, tá vindo um ali, ó. E aí você conhece a cidade, só que da parte da água. A coisa que a gente vê o tempo inteiro aqui na Bélgica são os famosos chocolates belgas, gente. Olha essa loja, meu Deus. Olha isso. Ó. Aqui em Bruges também tem bastante lojinha de chocolate, ó, específica. É muito legal. Uma cidadezinha bem preparada pro turismo. Muito legal. Esses chocolates. Olha esses aqui, que parecem muito de ferramenta. É chocolate. Acredite, se quiser. Olha que legal esse restaurante. Você senta e todas as mesas tem como se fosse o experimentador de cervejas. Não sei como é que eu falo isso. Todos os copos, ele vai colocando uma por uma. E aí você experimenta. Eu não posso, né? Que todo mundo rocutando. Ó, a gente parou aqui pra comer a famosa batata frita deles. Com chocolate quente. Chegamos à conclusão de que não tem a menor diferença com o nosso. É a mesma batata, tudo igual. E chocolate quente também, tá normal também. Tá gostoso, né? Tá normal. Só que o copinho não tem alça. E é muito quente. Tem que tomar, ó, o tempo todo assim, ó. Olha isso. Olha quantos. Eu tô me sentindo muito nativa aqui, porque eu tô, tipo... E a galera tá tudo de casaco, de não sei o quê. No máximo com a toquinha, porque às vezes chove. E eu não gosto de sentir pingo na cabeça. Mas de resto... É tipo um friozinho São Paulo, sabe? Padrão São Paulo. Não morre não, gente. É de boa. Ele sim. Agora a minha cara tá inchada, né? Olha lá. Mas é muito gostosinho aqui. Parece que é de brinquedo. Uma cidadezinha toda de brinquedo. Olha, a gente tá entrando aqui em áreas residenciais. Olha as casas, gente. Olha que negocinho, menina. Eu sei que eu já falei isso mil vezes, mas eu estou me sentindo num filme. Sabe esses filmes de sessão da tarde? Olha isso aqui, gente. Chegamos na praça de Brugge. Eu ia falar Brugge. De Brugge. Lembra bastante a de Bruxelas. E é enorme. Por um tamanho da cidade, que é toda pequenininha, toda apertadinha. A praça é bem grandona. O tempo tá até abrindo, ó. Achamos mais uma praça em Brugge. Ó. Tudo é assim, meio medieval. Vocês conseguem ver? Eu tô achando o vídeo meio escuro. Tentar chegar mais perto. E o clima continua agradável. Delicinha, delicinha. Deve estar sem casaco. Ah, que linda. Olha a preciosidade disso. Que talento. Essas coisinhas assim, ó. Ô, Tia, como é o nome dessas coisas? Disso aqui. Tem um nome pra isso? No Brasil, pelo menos? É macramê. Isso é feito, o bordado é macramê. Sabe como é que é o bordado? É macramê. Aqui tem muito. Olha que é na hora de nada. Olha, essas coisas lá no Brasil são caras. Aqui não tá tanto. 15 euros numa toalhona dessa. Ó, aqui tem várias lojas disso. Essa aqui é a famosa parede de cervejas. Eu acho que deve ter todos os tipos de cervejas belgas que existem. E aí no fim dela você encontra um barzinho. Que você pode sentar e pedir a sua cerveja. Super animado. Com música. Ele é pequeno, mas é bem legal. Uma coisa super legal é que toda vez que a compra dá menos de 20 euros. É na Europa toda, Tia, isso? É. Na Europa toda. Você não precisa botar... Você só encosta ali, ó, pra pagar. Não precisa colocar a senha. Só que eu falei com a minha tia que isso aí é perigoso. Eu acho que quando roubarem seu cartão, né? Porque aí podem fazer várias contas sem precisar saber da sua senha. Agora que a gente resolveu ir embora, o tempo abriu. Tá fazendo um solzão aqui agora. Tá tudo lindo. Mas já estamos indo. Um dia só em Bruges. Eu acho que é suficiente. Dá pra conhecer bastante. Apesar do sol ter aberto e deu uma esfriada legal. Mas vale a pena você gastar um dia da sua viagem vindo pra cá. Verdade. Fica 1 hora e 15 de Bruxelas. E é muito linda. A gente já chegou em Bruxelas novamente, mas como hoje tá um dia bonito, tá sol. Olha isso. Olha como eles ficam. A parte de ouro. Quando o sol bate. Que coisa linda, gente. Olha isso. Tá bom chegar em outra cidade chamada Ghent. Eu estou assustada com o tanto de bike que tem nessa cidade. Já é a segunda vez que a gente acha uma praça assim. Parece Amsterdã. Já estou aqui com o meu bom Starbucks. Falei pro cara que meu nome era Anitta. E vamos ver o que que essa cidade tem. Vê se vocês conseguem ouvir eles conversando. Eu não consigo entender uma palavra. Eu não consigo nem ler isso aqui, ó. Minha gente. É muito difícil essa língua. Tá ouvindo? Chegamos aqui numa espécie de centro. De Ghent. Tem muita coisa fechada. Muita mesmo. Antes de chegar no centro, as ruas parecem tipo fantasma. Porque tá em agosto. Então a galera tá muito de férias por aqui. Então a gente tá meio que só olhando lojas. Aham. Chegamos. Chegamos na cidade de verdade. Nós achamos uma loja. Chamada. Esqueci o nome. Que vende de meia. Como vocês estão vendo. Maquiagem. Coisas de casa. Vela. Gente, coisa de papelaria. A bicha é maravilhosa. Pra quem já conhece a Europa. Tem uma chamada Tiger. Que é bem famosa também. Mas eu achei que essa tem coisas mais usáveis. É muito mais interessante do que a Tiger. Deixa eu me lembrar o nome dessa. Ema. Ema. O nome da loja é Ema. Se vocês acharem uma Ema, entrem. O preço. Os preços são muito bons. Tem muita coisa diferente. De todos. De tudo que você imaginar. Que você pode querer na vida. Tem coisa de vida. Coração de festa. Gente, é tipo tudo. Quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Muito bom. Olha esse marcador de livro. De 50 centavos. Eu não posso ver nada de olho. Que é o símbolo lá do estúdio. Ainda peguei esses batonzinhos aqui. Que eu vou mostrar o efeito que dá. Espera aí. Olha o efeito que dá. Que lindo. Impulsionada. Olha a gente se mostrando. Que coisa linda. E mais bike. Da cidade inteira. Inteirinha. É de bike. Olha a pracinha de Ghent. E minha tia que aparece em todas as minhas filmagens. Olha que lindo. Parece um castelão de bruxa. Olha lá. Pegamos aqui um atalhozinho. No canal. Estamos tentando chegar do outro lado. Lá da cidade. Onde tem umas flores lindas. Maravilhosas. E a gente tá vindo aqui. Olha lá a galera de barquinho. Olha lá. É. Aqui também tem os passeios de barco. Que você pode conhecer a cidade toda pelos canais. Ih caramba. Achamos um castelão aqui. Vamos entrar pra ver o que que é. O problema é que. A língua deles é tão difícil. Tão difícil. Que ainda que existam placas. A gente não entende o que é. Então tem que adivinhar. Vocês descobriram que aqui é o castelo dos condes. Só que você paga pra entrar. O que é o mais doido. É que. Pra eles. Até 19 anos é criança. Você não paga. Deixa eu ver um pra cá pra vocês verem. E aí. 19. Quer dizer. De 20 pra 25. É um preço menos. Acho que é 7,50. E a partir de 25. É 10 euros. E como a gente não tá. Ó. Como a gente não tá. Gastando tanto. Mas a viagem. A gente vai ficar aqui. Olhando por fora. Dá pra ver bastante coisa. Não sei como é lá dentro. Mas. Pelo que a gente entendeu. Mentira. A gente não entendeu nada. A gente só não vai dar isso. Mas ele é muito legal. Engraçado. Que duas vezes aqui. Já me perguntaram. Se eu tinha menos de 25. Aí eu fico me achando. Ó. Como ele é lindão. Às vezes fala assim. Nossa. Que canguinha. 10 euros pra entrar. Não vai pagar. Gente. 10 euros. É quase 50 reais. Prioridades. Mas é muito legal. Muito bonito. Só daqui de fora. Já é lindo. Pra vocês entenderem. O quanto o Belga é difícil. Ó. O primeiro ali. O Castle of the Counts. É o de inglês. Que a gente entende. Como Castelo dos Condes. O Chateau de Contes. Que eu acho que é assim que fala. Em francês. Algumas palavras em francês. Dá pra entender muito fácil. Pra português. É bem parecido. E aí o último. Tem Castillo de los Condes. Não sei se é assim que fala. Não sei falar espanhol. Mas a gente entende também. Que são todos muito parecidos. Mas olha o Belga. Grafenburg. Grafenburg. Aí lascou. Aí é muito difícil. Muito diferente. Acabamos de descobrir. Que a gente pode ir até a lojinha. De graça. Então estamos entrando. Pra ver como é. Pelo menos aqui dentro. Assim no início. Já dá pra matar a curiosidade. Legal. Olha isso. Ai caramba. Olha. Olha isso. Não sei se tem noção de como que não era. Morar num lugar desse. Olha essas portas. Ai meu Deus. Olha. 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 Só tem eu aqui. Tem um barco. E só tem eu aqui. Gente. Assustador. Isso aqui é muito louco. Muito legal. O que eu acho mais incrível é saber que isso aqui tá aqui há séculos. É que eu estou pisando onde tantas pessoas já pisaram. Tantas histórias aconteceram. Olha isso aqui de botar vela. Olha. Que bruxona isso. Ai meu Deus. Que coisa incrível. Será que pode subir aqui? Meu pai até não. Não tem nada. Sendo que não pode, eu posso subir. Opa. Não vou não. Tenho medo de cair. Muito barulho. Que legal. Olha que legal. Tem uma lojinha no castelo que vende um monte de roupa de princesa, de príncipe. Olha que lindo. Muito legal. E a gente entrou de graça, hein? Eu acho que eu entendi que pra você pagar é pra quem quer os fones de ouvido pra entender a história. A gente não pecou, entrou de graça. Estamos nos despedindo da Bélgica, em Ghent. Que coisa linda. A gente volta pra Bruxelas pra dormir. E amanhã a gente tá indo embora. Tchau. Beijo. E até a próxima semana com o próximo vlog.